Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Impera Aracnídeo, quem fala com vocês é o Felipe E galera, recentemente vazaram muitas fotos do set de Morbius Estão sendo feitas gravações em set aberto lá na Inglaterra em Londres do filme do Morbius Pra quem não sabe, o Morbius é um vilão do Homem-Aranha, que é um vampiro geneticamente modificado por ele mesmo através de um acidente E o filme lança em 31 de julho de 2020 Saiu muita foto e essas fotos revelam muitas coisas do filme Não acredito que sejam spoilers muito grandes, mas a gente já tem a presença do ator Matt Smith Que fez Doctor Who, que deve se passar por algum civil que ajuda ele Temos aí também o Morbius, ainda não caracterizado, mas a princípio voando Com uma roupa laranja de presidiário, algum momento do filme, pelo jeito, então ele vai ser preso e deve escapar E também tem ele vestido com roupas de civil, bem parecido com o visual utilizado pelo Morbius nas HQs em 2013 E também vazou, galera, uma foto do set que mostra o caminhão escrito Craven Que deve ser simplesmente uma referência ao outro vilão do Homem-Aranha, o Craven, o caçador E também vazou um banner, que possivelmente é a aparição do Stan Lee no filme Como vocês sabem, o Stan Lee faleceu ano passado, então ele não vai poder aparecer no filme como um ator Ele deve colocar ele através de fotos, ou algum vídeo, alguma referência a ele E, pelo jeito, vazou esse banner, que é um banner gigante, uma parede, que tem lá o rosto do Stan Lee Além disso, vazou um vídeo, que, pelo jeito, mostra o visual do Morbius O vídeo tá de bem longe, inclusive, quando ele percebe que tá sendo gravado, ele sai do set Não dá pra ver direito, mas dá pra ver que ele tá com uma maquiagem bem branca, bem pálida E que, eu vou dizer pra vocês, o visual dele civil e dele como vampiro, pelo jeito, né Estão bem fiéis, não tem muito do que reclamar disso, não E, na minha opinião, o jeito desse filme dar certo é acatando a temática terror Coisa que o Venom se propôs a fazer, mas não acatou Eles mudaram aí depois na pós-produção do filme Resolveram tirar essa temática terror, fizeram aí uma comédia, um horror comédia Um negócio meio doido, que não entendo até hoje E, tomara que o filme do Morbius não caia nesse mesmo erro Esse foi o vídeo de hoje, galera, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês esperam desse filme do Morbius Eu, sinceramente, não sei o que esperar Eu não tenho o que dizer desse filme Tenho que esperar aí um trailer, tenho que esperar alguma coisa aí pra dizer como é que tá a notificativa Porque, por enquanto, tá, assim, diferente Eu quero que vocês comentem aí, tá bom? E também não esquece de dar uma olhada aqui nos links na descrição do Imperio Acnid Pra acessar as outras redes sociais do Imperio, né Facebook, grupo Facebook, página Facebook, grupo no Instagram, grupo no WhatsApp Enfim, tudo do Imperio Acnid tá aqui na descrição E não esqueça também de se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo do canal Sem muito obrigado e Go Spidey!